Moradores da rua B29 do Conjunto a Juricaba passaram dia e noite de sufoco. Durante três dias, eles ficaram sem energia na semana passada, como conta a dona Madalena. Horrível, horrível mesmo. A noite quente, a gente não sabia mais o que fazer, a noite todinha. Um curto circuito entre quatro fios de alta tensão provocou o problema. Cabos de vassoura foram utilizados para separar os fios, enquanto que alguns cabos estão emendados. As constantes quedas de energia são influenciadas, na maioria das vezes, pelas ligações clandestinas, como aquela, por exemplo, onde tem várias ligações elétricas interligadas a este poste de energia. Esse problema afetou dona Maria. Ela perdeu parte do alimento que estava armazenado no freezer. O meu e o peixe, que estragou tudinho. Tambaqui, Jaraqui, todos estragaram todos. Até o que eu mostrei para vocês agora, não tem mais nada. No bairro Jorge Teixeira, primeira etapa, os moradores enfrentaram a mesma situação. Um transformador explodiu e não foi substituído. Revoltados, eles protestaram, fecharam a rua e queimaram madeiras para chamar a atenção da concessionária. Ligamos para Manaus Energia e a única desculpa que a Manaus Energia nos dava era que estava chegando o carro e viria ajeitar. E nesse período, nós ficamos mais ou menos 36 horas. Chegamos ao ponto de a população fazer manifestação, tocar fogo. Inclusive, veio a polícia, veio o corpo de bombeiro. E nós conversamos com eles, explicamos a situação. Eles ficaram até mesmo, o próprio corpo de bombeiro, o próprio comandante do corpo de bombeiro, ficou revoltado com a situação. Porque é um descaso tremendo com a população. Dona Graciette teve prejuízos. Deixou de faturar R$ 350,00 porque ficou três dias sem abrir o lanche. Pela falta da energia, a gente não pôde fazer os alimentos que a gente vende. A gente não pode esquentar os alimentos também para os clientes, porque a gente não depende só do gás, depende da energia também. E a falta da energia também, lá na frente, a gente deixou de abrir, porque não tinha. Para a gente vender só na base da vela, não dá para vender. Depois de tanta reclamação, o transformador foi trocado e a energia só foi restabelecida na tarde de sexta-feira.